Chegou o dia de reformar a minha cortina Ela é gigantesca Como vocês estão vendo aí E eu decidi vir compartilhar com vocês Algumas dicas que podem ajudar Quem tem uma cortina gigantesca Ou quem não tem muito espaço pra reformar uma cortina A gente vai fazer essa reforma no lugar mesmo Que ela fica Então eu espero que eu possa compartilhar Algumas dicas, ideias E também mostrar pra vocês Como que vai ser o passo a passo Dessa reforma Oi sofrinhas, tudo bom? Eu sou a Hati e sejam bem vindas de volta A mais um vídeo aqui no canal Então eu tenho essa cortina daqui Que na verdade era mais que um blackout Blackout pra quem não sabe É um tipo de tecido Que ele bloqueia a luz do sol Eu não vi tanto sol aqui no ateliê E como pega sol o dia inteiro O blackout acaba ajudando Porém, como bate muito sol Só o blackout não tá dando conta Ele tá meio esgarçando também Então eu decidi dar uma enfeitadinha E colocar mais um tecidinho Pra ajudar a não ficar tão claro Aqui o ateliê Eu acho que deve ter mais ou menos uns 3 metros E a largura que deve ter mais ou menos uns 6 metros Então é uma cortina bem grande mesmo Porque pega toda essa parte aqui do vidro Então vai dar um trabalhinho pra costurar Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer Porque eu sei que é difícil quando a gente tem uma cortina muito grande Mesmo que seja uma dessas menorzinhas Ainda é difícil esticar tudo no chão E caber Pra poder medir e cortar Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É tirar ela daqui e lavar Porque já faz algum tempo que ela tá aqui Tá bem empoeirada E cortina grande Vocês sabem que é difícil de tirar, lavar Então aproveitar já que a gente vai ter que mexer Ela não tem que costurar Subindo poeira na cara E ela já tá arrebentando já Eu vou mexer aqui E arrumar Que parece que o blackout já tá Ó, esgarçando E também Saindo do lugar A gente já aproveita e arrumar isso também É normal Uma cortina grande e pesada A gente ficar abrindo e fechando Arrastando ela Pra lá e pra cá E acontecer isso, né? Vou colocar pra lavar então A cortina tá aqui Ela foi lavada Como ela é muito grande Eu não vou conseguir colocar ela lá fora Então eu vou colocar ela de volta E vou deixar ela secando Aonde fica a cortina mesmo Ali na corta, né? No locão onde ela fica Porque assim é mais fácil Não tem perigo de sujar Ela vai ficar esticadinha E não vai amassar muito Mas antes de estender ali Eu quero mostrar pra vocês O tecido Que é esse daqui Eu escolhi Esse Oxford Porque ele tem 3 metros de largura Então vai dar toda a largura da cortina Sem ter que ficar emendando Foi um tecido que tinha cor Que eu queria O Oxford é fácil de lavar Branquinho Que vai ficar bem clean Bem delicadinho Não amassar muito Foi um tecido assim Mais em conta Que eu achei Então Pra mim Deu super certo Funcionou E vocês podem escolher Qualquer outro tipo de tecido Se você quiser uma cortina Mais transparente Você pode colocar um voal Ou você pode colocar Algum tecido mais grosso Uma sarja Ou então aqueles que é próprio Pra cortina mesmo Se você tiver um lençol também E quiser comprar Um tecido de lençol Você pode utilizar Que vai ficar tipo um algodão Um tricoline Fica a gosto de vocês O preço E também a largura Porque normalmente Os tecidos tem 1,50 de assim Então fica atento Pra não ter que ficar emendando Que fica feio As emendas de em pé Assim Em vários locais da cortina Mas aí vocês vêm De acordo com o tamanho Da cortina de vocês Tá bom Eu escolhi por isso Fácil de limpar Barato Como no meu bolso E vai caber inteirinho Sem ter que emendar Eu vou fazer o seguinte Pra não ter que fazer muita conta Eu vou achar a ponta dele Eu passei pano no chão Porque tecido branco Vocês sabem como que é, né? Olha a largura Como que eu falei Que ele é grande, ó Aqui tá a ponta Uma auréola O meio, ó A dobra do meio E A outra ponta Ó Ele tem 3 metros de assim Então eu vou passar Essa pontinha Que tá desfiando Aqui na overlock Vou fazer uma barrinha Aqui, ó Dobra uma Dobra duas vezes Passa uma costurinha Do lado de cá também Dobra uma Dobra duas vezes Passa a costurinha Assim a gente vai ter Essas duas laterais Com a barrinha Bonitinha E essa parte Daqui toda franzidinha Bora pra máquina Fazer isso então Muito comum Retinho Sem muita frescura Nem muito detalhe Vou cortar não, gente Sou preguiço De tirar essa rebarbinha Que fica aqui Não vai fazer tanta diferença Dobrou um Dobrou dois Costurinha Debaixo E França Não vou franzir muito Porque O tecido só tá Uns 20 cm maior A largura Então se eu franzir demais Não vai dar Vou franzir só um pouquinho Pra bater o tamanho, né Tá o mesmo tamanho Ai, Rati Mas por que você não Me ensina a fazer modelagem E tal Já tem vários vídeos Eu vou deixar no card Que fica no i Aqui no cantinho da tela Onde eu ensinei A fazer modelagem Fazer conta Mas eu sei que Tem gente que não quer Fazer conta Tem dia que a gente Não quer fazer conta Quer fazer no zóio mesmo Encaixando e montando E no fim também dá certo Tá Então fica aí Essa dica Desse vídeo Pra você que não Quer fazer conta Mas quer fazer Uma reforminha Como que a cortina Aqui no chão E tudo isso daqui Bololô de tecido É muito tecido mesmo Então eu decidi Deixar assim A cortina Tá levemente onda Mas eu passei Pelo meu chão O chão tá limpinho Ó, a cortina tá aqui A barrinha Eu não fiz em tudo Eu fiz, ó Tá vendo Só Ó A linha aqui Eu fiz só um pedacinho Pra ver como que ia ficar Vou colocar o tecido Agora aqui em cima E vou alfinetar Já alfinetei tudo Agora eu vou costurar Não vai atrapalhar Mas se atrapalhar Ou se tiver torto É só abrir, ó Puxa com cuidado Pra não quebrar É só abrir Que todos esses tipos De ilhóis Ó Eles são Encaixados Então vocês conseguem tirar Caso precise Na hora de costurar Tá bom Fica a dica aí E pra colocar de volta É só colocar aqui E encaixar Assim Aperta E tá de volta no lugar Eu não vou pintar Porque a cortina é uma coisa Que a gente lava muito Então eu teria que ficar Toda vez que fosse lavar E ter que ficar tirando isso Se você quiser E tiver com dinheiro Quiser comprar outra cor Pra sua cortina Você pode Tem redondinho Quadradinho Tem outros formatos E outras cores Mas eu não vou pintar Porque vai ficar difícil Depois pra ficar lavando Meia hora De a gente deixar bem retinho Pra poder conseguir cortar E fazer a barra Então deixa a cortina Bem vinte assim O que sobrou tá aqui Como eu vou colocar Uma rendinha embaixo Eu vou cortar bem próximo Aqui De onde encosta no chão Porque depois Eu vou passando overlock Vou dobrar uma barrinha Então Ela vai dar uma diminuidinha Pouca coisa mais vai Então lá em cima Já tá do jeito Que eu costumo deixar E eu vou esticando assim O chão tá aqui Vou dar uma esticadinha E vou cortando Não vai ficar perfeito 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 Mas não tem problema Porque de qualquer forma Eu vou dobrar Vou colocar uma barrinha Então se você for colocar Alguma barrinha Ó Não precisa ficar Tão arrastando no chão Caso você vai colocar Uma renda Agora se você quiser Que fique desse tamanho Você tem que cortar Um pouquinho maior Tipo uns dois dedos Pra ter o suficiente Pra você dobrar E fazer a barrinha Tá bom Ela tá um pouquinho longe Do chão Mas não tem problema Porque eu vou colocar ainda Aquela rendinha aqui embaixo E eu vou fazer isso Em todo Esse barrado E o que sobrar Depois eu vou utilizar Do outro lado Eu achei assim A forma mais fácil De conseguir cortar Sem ter muito espaço Porque é difícil mesmo A gente cortar alguma coisa Que é muito longa Muito comprida Que não tem espaço Pra colocar Realmente um pouquinho complicado Assim Eu acho A melhor forma Bom Eu peguei a tirinha Que vocês viram ali Agora de pouco Cortando Emendei ela Pra ficar bem comprida E fiz o mesmo esquema De antes Passei uma costurinha Puxei e franzi Só que dessa vez Eu franzi mais Tá vendo? E aí eu costurei Aqui No começo Da cortina Onde a gente tinha costurado antes Ó Costurei por cima Porque assim A gente vai ter Essa camada Aqui ó E uma camada Pequenininha De babadinho Que eu acho Super bonitinha Eu achei essa daqui Que eu comprei Faz algum tempo E tava com dor De usar Porque tava fechado E decidi Que é melhor a gente usar Do que deixar as coisas guardadas Né? Então eu vou costurar aqui Que eu acho Que vai dar um acabamento Olha que delicadinho Que bonitinho Que eu acho Que vai ficar Essa barrinha daqui Eu também tinha comprado Pra fazer uma outra coisa E acabei enrolando E não utilizando Então Depois de precisar Eu compro de novo Essa Eu acho Que chama Cianinha Rosinha Que eu tô pensando Em costurar aqui Ó E também Eu acho Que vai dar Um acabamento E uma delicadeza Um rosinha Bem bonitinho Eu vou costurar aqui Pra tampar Né? Esses tecidinhos Que ficaram aqui Aparecendo É só ir mirando aqui Passando uma costurinha reta Mirando aqui Na cianinha Passar um zigue-zague Eu particularmente Acho que Uma rendinha Essa daqui Ela parece um Não sei explicar Um plastiquinho Não parece um tecido Sabe? Ó Mas ela é bem bonitinha E vai dar um acabamento Aqui Pra esse barrado Olha que bonitinho Que fica Que delicadinha E eu acho Que fica super fofo E você também gosta? Comenta aqui Se você gosta De enfeitar Com rendinhas E fitinhas E fitinhas E aí E aí Se inscreva no canal. Eu vou passar nos furinhos a fitinha. E depois de costurar e montar tudo, a cortina tá pronta, tá aqui. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Eu amei, gostei muito do resultado. Ainda assim, ficou um pouquinho claro. Eu precisaria de mais alguma camada de um tecido um pouco mais grosso pra impedir de passar totalmente a luz do sol. Mas já ficou mais bonitinho, já ajudou um pouco, inclusive segura o calor. E assim, quando eu pegava sol, sem cortina, sem blackout, sem nada, eu ficava muito quente aqui no ateliê. Então colocando blackout, colocando tecido, colocando mais algumas camadas, impede do calor entrar no ateliê. E também quando tá frio, impede do frio entrar aqui. Então a cortina ajuda a manter a temperatura aqui no ateliê. Vou mostrar pra vocês então como que ficou. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu compartilhei nesse vídeo. Ah, e comenta aqui se você gostou e se te ajudou de alguma maneira esse vídeo. E não esquece de deixar o like, hein? Bora ver o resultado! Tchau! Tchau!